Jesus Cristo ama Maria, mais ainda, Deus honra a Maria e o diabo se vê no coração dos cristãos. Vai devagar com a devoção a Maria, porque cada vez que você está íntimo a Maria, você se aproxima de Jesus. Cada vez que você ama a Nossa Senhora, você está intimamente ligado a Jesus. Então não tenha medo de amar, de venerar, de cultuar a Maria Santíssima, seja como a Imaculada, seja como a Senhora das Graças, seja como a Senhora de Nazaré. Não importa, a Senhora dos Nunes, ela é uma só, ela é uma só. Isso é papo do inimigo, isso é papo de protestante, de herege, que quer abafar do coração do cristão a devoção a Maria. Cada vez mais, se você amar a Nossa Senhora, você vai amar Jesus, porque não se separa, mãe e filho. Não se separa, não existe cristão sem cruz, não existe cristão sem Maria, não existe cristão sem Jesus. Muitas pessoas aqui me conhecem, visitei durante dez anos as casas em São Paulo e na Basileia, com a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Muitas pessoas estão aqui, não graças a mim, mas graças a Nossa Senhora, inclusive pessoas que estavam no protestantismo e hoje estão aqui nessa igreja. Porque a Nossa Senhora, ela é a pescadora de almas. Ela pesca e ela traz para o altar. Porque em cima desse altar, em cima dos nossos altares, acontece o maior milagre. O pão e o vinho são transformados em que? Corpo e sangue, alma e dignidade do Jesus Cristo.